Reis da Resenha Amigos do Reis da Resenha, hoje a gente tem aqui com a gente um cara que realmente é bom de resenha, né velho bando? Lulinha, surgiu no seu Corinthians, você já é parceiro, já conhece. Joguei com ele. Vou te dar as honras da casa pra começar então, mas Lulinha, muito obrigado pela tua presença. Que estilo, que estilo. Melhorei, né Vampi? Tava lá na ESPN também, que estilo estilo. Melhorei, né Vampi? De 2007 pra cá, meu Deus do céu. É evolução, né pai? Nossa. Filho de baiano, né? É, é verdade. Então ferrou, aí ele vai falar que você é amigo dele, a baiana é meu amigo, o filho de baiana é meu amigo. Como baba-ovo de baiano, irmão. As carioca é lá, um é roubando o outro. Babar o baiano só acolhe, é coisa assim. É verdade. Ô Pampi, hoje eu vou até te deixar começar, porque já é parceiro, eu vi quando ele chegou, vocês têm uma amizade. Você é ídolo do Corinthians, um moleque que também fez a história dele lá. Eu peguei no Lulinha por uma sequência assim de uns quatro, cinco meses. No Líder, eles tinham subido naquele time de 2007, né? Da base, foi o time que foi abaixado e botaram na conta, assim, a responsabilidade, a incumbência em cima dos meninos. Porque eles jogavam muito na base e subiu porque o time, de fato, era ruim, né? Era ruim. Não, mas era ruim mesmo, pô. Era ruim, era ruim. Aí o Lulinha sobe, o Lentinho, né? Nos ajudou, tentou ajudar. Mas não deu certo, depois a carreira seguiu, né? Aí eu fui embora e fiquei acompanhando a carreira do Lulinha por fora, né? Agora, Lulinha, você mesmo falou, o time era ruim. Você gosta desse nome, ele é fã do Lulinha. É. Não, irmão, deixa eu te falar. Gosto de você, agora o apelido eu trocaria na hora. Mas já que você é gente boa, então, tamo junto. Esquece isso, né? Esquece. Agora. Eu pego ele, eu sei pegar ele. Eu sei pegar ele. Luiz Marcelo. Então pronto, eu vou te chamar de Luiz Marcelo. Lulinha, eu vou me recusar, pronto. Luiz Marcelo. Ele não vai aceitar, é Lulinha. Fala o seguinte pra gente. Você falou que o time era ruim. E você subiu numa pressão absurda. Até hoje as pessoas falam, caramba, lembra o Lulinha? Lulinha jogaram o moleque na fogueira. Realmente foi uma fogueira? Como é que foi subir no momento que o Corinthians estava pra não cair? Aí é rebaixado, tem que disputar a Série B. Foi realmente pesado pra você? Bom, primeiramente, obrigado, Thiago, pelo convite. Velho Vamp, meu parceiro. Tamo junto, meu irmão. Que isso. Cara, é muito legal eu estar aqui hoje, porque eu sempre costumo responder essas perguntas sem ter jogado e sem ter ninguém do meu lado ali que compartilhou e esteve naquele momento, né? Hoje eu estou do lado do Vampeta, que estava comigo naquele momento, naquele time, que eu falo, cara, o time era muito limitado. Eu falo limitado pra não falar... Rapazes, você estava no time, eu cheguei na 21ª rodada. De 38, eu joguei em 17. É verdade. E realmente o time era muito limitado, era realmente muito ruim. E aí, como eu costumo falar, quando um time é limitado, você vai colocando os jogadores que estão ali no momento, né? Que estão ali pra poder preencher. E, pô, você começa a jogar, aí começa a perder jogo. Você fala, caraca, esse jogo nós vamos conseguir, que foi o jogo do Vasco em casa. Pô, vamos conseguir ganhar e sair. 1 a 0. Aí perdemos de 1 a 0. Aí depois vamos lá jogar no Olímpico contra o Grêmio. Aí você fala, pô, aqui vai ser foda, porque tá todo mundo contra. Acho que foi o único momento que eu vi torcedor do Grêmio e o Inter junto, assim, torcendo pro Corinthians, né, pra derrubar. Foi naquele momento. Então, realmente é uma carga de pressão muito grande. Você pegou lá na época o Capegiani. O Zé Augusto pegou também, né? O Zé Augusto foi o que me subiu, na verdade, né? Zé, Capegiani e... Nelsinho. Nelsinho Batista. É, exatamente. Agora, da pressão, realmente foi errado o que fizeram contigo? Você sentiu uma pressão, você falou, pô, caramba, eu tô subindo da base. Você era o maior artilheiro, né, da história da base do Corinthians. Só se falava no Lulinha. Foi pesado, realmente, Lulinha. Eu queria que você falasse o teu sentimento na hora, assim, caramba, subir. E aí, toda a pressão em mim. Porque a torcida do Corinthians, a gente sabe que é brabo. É, brabo. Os caras cobram mesmo. Como é que foi pra você? Cara, você acaba sentindo, não adianta, né? Você... Mesmo porque o pessoal muito fala, pô, você acha que era o momento certo de você subir, né? Era pra ter esperado um pouco mais. Cara, se chegar pra um menino de 15, 16, 14 anos, sequer profissional, foi que ele batalhou a vida toda pra conquistar, ele vai, vai querer subir. E foi o que aconteceu comigo naquele momento. Mas, realmente, era um time limitado, um time que não engrenava, não conseguia se encaixar. E aí, você acaba começando a ficar naquela zona, e a pressão começa a bater. Inclusive, em 2007, não sei se o Bamp vai lembrar, mas eu cheguei bem também um pouco no final da competição. Porque teve Pan-Americano, Sul-Americano e Mundial. Então, eu peguei bem a reta final do brasileiro mesmo, mas, cara, tá no barco, tá ali no bolo, não tem o que fazer. Então, acaba ficando, entre aspas, um pouco marcado por estar ali naquele momento, naquele grupo, mas... Aí, o Everton Ribeiro tava nesse plantel também. Tava também. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, grau de seguida, foi emprestado pro São Caetano, nem ficou em 2008, né, no acesso nosso ele nem ficou. E já foi emprestado, porque a pressão era muito grande, cara. Você acha que aquilo ali prejudicou tua carreira, no geral? Prejudicou, porque o futebol, eu penso assim, é muito confiança. Se você não tem confiança, você acaba sendo prejudicado. E aquele ano, praticamente, tirou toda a minha confiança que eu tinha da base. Porque na base, quando eu subi, eu subi, pô, cara, tô bem, tô fazendo um gol na seleção. O seu cara no Corinthians. O artilheiro da base, né? O artilheiro da base. Quase 300 gols na base. Vinha muito bem nas seleções. O Sul-Americano, sub-17, sou o maior artilheiro da história do Sul-Americano, com 12 gols em 8 jogos. Então, a confiança minha tava lá no alto. Aí você chega, aí você começa a ver que o time não tá bem. Aí você não faz logo o seu gol no profissional. Aí aquilo começa a aumentar. Você fala, caraca, aí aquela carga emocional começa a pesar um pouco. Então, eu acho que isso, não pra minha sequência na minha vida profissional, mas na minha sequência no Corinthians. Acabou atrapalhando um pouco, sim. Entendeu? É isso mesmo. Eu lembro que quando eu subia, todo mundo falava, aí, ó. E com proposta de vários times, né? Barcelona, né? Na época, Chelsea. Chelsea, aham, exatamente. E como foi isso? Você sempre teve um escritório que cuidou da sua carreira, né? E nessa época, eu lembro que tinha proposta do Barcelona, do Chelsea. Isso também te balançou bastante, né? Pois é, Vamp. Eu lembro que uma vez chegou um cara do Manchester United na minha casa pra fazer a proposta pra mim ir pra lá. Só que eu tinha 15 anos na época e não tinha contrato profissional. Então, eu teria que ir pro... Ele falou assim, ó, a gente não faz negócio com o Corinthians hoje porque a gente fez com o Jô um tempo atrás e não deu muito certo. Mas você não tem nada assinado com o Corinthians, a gente vai colocar você no São Paulo. Em três, em três meses, você vai pra Manchester, vai ficar treinando com a gente. E quando completar 18 anos, você fica lá definitivo. Como foi feito com o Fábio e com o Rafael? O gêmeo. O gêmeo. Exatamente. A mesma situação, ofereceram um pra mim. Aí eu falei, cara, eu tinha um sonho e desejo de jogar no profissional do Corinthians. E também não tinha um sonho de jogar no São Paulo na época. Eu falei, caraca, vou ter que ir pro São Paulo. Aí já tinha a rivalidade, querendo não dar base, que a gente jogava sempre contra. As molecadas já não gostavam de mim e não sei o quê. Eu falei, não, cara, vou manter esse meu sonho, esse meu pensamento de continuar no Corinthians. E logo quando eu subi, apareceu o Chelsea realmente já interessado já. E aí foi que eu fiz um contrato muito bom com o Corinthians, meu primeiro contrato profissional. Então, assim, apareceu, mas foi escolhas que eu fiz naquele momento, né? Agora, isso é uma coisa que o torcedor corintiano, ele não sabe. Não. Porque o cara tem que reconhecer isso. O cara podia ter feito um acordo com o Manchester United e nega pelo sonho de jogar no Corinthians. Exatamente. Liga pro São Paulo, né? É, porque na época, como eu disse, o Jô tinha feito no passado com o mesmo esquema, só que teve algum problema de dinheiro que o Corinthians não pagou, enfim. E aí eles falaram, só que a gente não faz negócio com o Corinthians. Simples, você pega as suas coisas, que você não tem contrato nenhum. Não tinha nem contrato de formação na época. Você pega as suas coisas, a gente vai colocar você no São Paulo, só vai ficar treinando no São Paulo. Em três e três meses, você vai treinar lá com o Cristiano Ronaldo, o Rooney, que era o time do Manchester na época, né? Caraca, o Rooney, o Gary Neville e não sei quem. Porque o Fábio e o Rafael fizeram e depois a gente se encontrava na seleção e eles mostravam pra gente a foto, treinando com o Cristiano Ronaldo e com o Rooney, que eu não sei quem. Eu falei, caraca, pô, treinado pelo Ferguson, né? Pô, treinado por um multicampeão. Só que eu falei, cara, aí na hora que eu vi, eu falei, caraca, podia estar nessa barca aí. Mas tudo bem, logo depois eu já subi pro profissional do Corinthians, eles ainda demoraram porque... Aí eles não jogaram mais no Fluminense, assim, né? Só treinava, não participava de competições, só da seleção. Mas, pô, tá louco, né? Ou seja, você era muito corintiano. Muito, muita coisa. Eu entrei lá com oito anos, né, Thiago? Você chegou lá com oito anos, quem foi o primeiro cara que te aprovou? O Edson Roco, não sei se você lembra. Lembro, Thiago. E a minha história, assim, de entrar no Corinthians, ela é muito... Eu falo assim, cara, se não tivesse Deus na minha vida, eu não tinha virado um jogador profissional. Porque, na verdade, quem foi fazer um teste foi um amigo meu, não foi eu. Eu fui acompanhando ele porque eu treinava com ele em futsal no Santa Maria, em São Caetano. E ele falou, Linha, vou fazer um teste no Corinthians, vem comigo e à noite... Porque ele me dava carona, à noite a gente vai pro treino de futsal. Tudo bem, beleza. Cheguei lá, eu lembro que tava muito frio em São Paulo, muito frio. Eu tava de calça e tudo mais. Aí aquela, meu, era oitenta, noventa molecada, assim, ó. Um monte no Parque São Jorge, lotado. E aí o Edson passou, e eu brincando com a molecada na época, oito anos de idade. Ah, você não vai fazer o teste, não? Eu falei, não, eu só vim acompanhar um amigo meu. Aí ele falou, mas de que ano que é? Eu falei, eu sou de noventa. Mas, pô, é o teste do ano de noventa, você joga a bola? Eu falei, joga e tal, né? Caraca, joga. É. Aí ele falou assim, pô, vem aí, pegou meus dados e tal. Só que eu cheguei em casa pra contar pros meus pais, falei, meu, vai ser muito difícil, porque em São, eu moro em Mauá, pra ir pra São Caetano já era ruim. Pra levar pra Tatuapé, lá no Parque São Jorge, falei, meu, impossível, meus pais não vão levar nunca. E aí aconteceu, a avó, né, do meu amigo falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, se o meu neto passar no teste, você vai junto. Aí, beleza. Aí ele passou no primeiro teste, aí no segundo eu fui. Aí ele passou no terceiro, aí no quarto a gente já foi escrito na associação, eu e o neto dela. Então aí que começou, começou a carona só nessa aí. E esse amigo meu chegou até o júnior, foi campeão da Copa São Paulo também, pelo Corinthians. Quem foi, quem é? É o Rafael Pipoca, não sei se você vai lembrar. Ele não chegou a jogar no profissional, não, é. Dali você pegou, Dali você pegou o Edson, pegou, quem mais é? O Zé Augusto, o Edson e o Zé Augusto, meus treinadores na base ali. Até hoje você ainda é muito corintiano? Até hoje, cara. Até sofro pra caramba, meu. E seu zoado pra cacete agora, né? Não se prepara, não se prepara que esse ano a gente tá podido. Esse ano vai ser difícil, né, Vamp? Eu vou te fazer uma pergunta. Você arrependeu dessa situação do Manchester United? Nenhuma, cara, nenhuma, assim. É verdade. Não, assim, a gente hoje, com o olhar com 33, 34 anos, com certeza eu teria aceitado aquela proposta, né? Porque, pô, a gente sabe o que a gente costuma dizer, o trem ele passa uma vez só, irmão. Não entrou, depois fica difícil. Mas como eu disse, era um sonho meu, era um objetivo meu. Eu sou muito grato ao Corinthians, porque, meu, me tornou jogador profissional, me fez jogador profissional. Fiquei lá dentro praticamente 15 anos na minha vida, né? Então, sou muito grato. Mas, claro, né, se pensar e parar, pensar lá atrás, pô, eu tive a ter embarcado nessa situação. Eu tive um jogador ali naquela época que a gente estava lá, em 2007. Você fica mais quanto tempo lá? Eu fico 2008 e 2009 e até o meio do ano. Depois da Copa do Brasil, a gente foi campeão da Copa do Brasil, 2009, com o Ronaldo e tal. E aí, no começo do Brasileiro, aí eu sou emprestado para o Souril Praia, em Portugal, né? Ô, Lulinha, agora eu vou te fazer uma pergunta que sempre tem esse debate. A gente vê, Hendrik subiu, já foi vendido. Estevão, subiu, já vão querer vender e ele vai querer ir embora. Vinícius Júnior, subiu, foi embora. João Gomes, subiu, foi embora. Essa garotada toda, né, eles sobem e já tem o próprio PP do Grêmio, foi embora. Cara, isso tem que te perguntar. Por que você teve essa situação do Manchester United? E aí você diz, o trem só passa uma vez. Pra você, ele passou duas. Verdade. Porque teve a situação do Chelsea. Você já subiu para o profissional, o Chelsea te fez uma proposta. Se é hoje em dia, qualquer um fala, vai embora. Com certeza. O que você vai ficar fazendo aqui? Você já tem uma proposta para jogar. Num gigante europeu, você vai ganhar em euro. Eu acho que você é o grande exemplo de quando o torcedor, ele age de uma forma burra e ele fala, ah, esse moleque é mercenário. Não é mercenário, é a chance da vida. E você, com todo respeito, jogou a chance da vida fora quando você falou não para o Chelsea. Como é que foi aquela situação? Porque o Chelsea te ofereceu muito dinheiro. Só que você acreditava que havia uma proposta ainda melhor depois. E aí não veio. É que eu, na época, assim, eu não pensava muito, assim, moleque, eu falava, cara, eu não pensava em questão de valores, de dinheiro. Eu era, tipo assim, eu quero jogar futebol, só quero jogar. Entendeu? Não importa se é no Chelsea, se é no Corinthians, eu só quero jogar futebol. Então, quando surgiu a situação do Chelsea, quando o meu empresário, na época, era o Wagner Ribeiro, né, quando o Wagner vinha com qualquer situação, Lulinha, os caras da Espanha estão me ligando aqui, não sei o quê. Eu falo, cara, se resolve aí, conversa com os caras, conversa com o Corinthians. Eu não quero saber, eu quero saber de jogar bola. Mas, claro, hoje você para pensar, pô, o Hendrik é vendido novo. Não tem como segurar. É muito difícil. Todos são. Todos são. O Wagner Ribeiro ainda cuida da sua carreira? Não, hoje não, hoje mais não. É aquilo, né, Lulinha? É a chance da vida. Exatamente. Depois o jogador pode não ter essa chance, pode ter uma lesão. Exatamente. E outra coisa, querendo ou não, eles estão ajudando o clube também, né? Porque, querendo ou não, está entrando dinheiro para o clube, né? O clube investiu a vida toda no atleta e agora eles estão jogando, indo bem e tudo mais. Então, é a chance de ele ajudar a família dele, financeiramente, ajudar o clube, e não para um cenário também europeu que todo jogador quer estar, né? Hoje você aceitaria? Hoje, com certeza. Hoje, com certeza. Mesmo sabendo que, na verdade, todo mundo ia ficar pé da vida comigo, porque, querendo eu entrei com oito anos no Corinthians, simplesmente eu vou lá, pego no armário, pego a minha chuteira, minhas coisas e vou para o São Paulo. Apareço no outro dia no São Paulo. Sem menos, sem mais. Então, eu pensei muito nisso, mas acabei não pensando no, tipo assim, futuro, no meu futuro. Pensei, quero jogar no Corinthians, somente isso. Entendeu naquele momento. Lula, seu contrato acaba no Corinthians, você há quantos anos? 20, 21? Estava 19. Não, acabou com, o meu contrato mesmo acabou com 22 anos. 22 anos, esse momento eu vou, ficou com passe, né? Fiquei com passe livre, exatamente. Aí que você vai para Portugal, né? Não, eu, na verdade, foi assim, eu saí do Corinthians, fui para Portugal, emprestado. Volta. É, o Estoril Praia comprou 30% do meu passe com o Corinthians. Aí eu volto para o Bahia, emprestado do Corinthians. Aí, esse ano aí que eu achei que o Corinthians não pecou, mas devia estar uma oportunidade para mim. Porque, assim, eu estava com 20 para 21 anos e eu tinha ido muito bem no Bahia. O Bahia fazia 10 anos que não voltava para a Série A. O Bahia, depois de 10 anos jogando a primeira divisão, eu volto e faço um brasileiro muito bem. Acho que eu fiz 10 gols naquela temporada no Bahia. Aí eu falei, pô, estou bem, estou experiente, estou calejado. Passei por muita situação, é meu último ano de contrato no Corinthians. Pô, quero pelo menos ter uma oportunidade de treinar com os caras. E se não quiserem, beleza, me emprestam de novo. O Bahia já tinha manifestado o interesse que iria renovar o empréstimo. Só que aí eu falei, na época era o Wagner, eu falei, Wagner, conversa com os caras para ver pelo menos se eu faço a pré-temporada com o Corinthians. Claro, o Corinthians naquele ano era o ano de 2012, que ganhou tudo. O ano de Libertadores, Kermerson Sheik, Guerreiro, Jorge Henrique. Eu sei que dificilmente eu teria um espaço, mas eu queria pelo menos ter a oportunidade de estar ali com os caras, para o Tite, que era o Tite, o treinador. O Tite me olhar, vamos olhar ele como ele está, ele foi bem no brasileiro, está com 20 anos, já passou por um monte de coisa. Que nem eu falo, acho que a minha experiência no futebol, ela começou muito nova. Tipo, com 17 anos, acho que eu vivi já a pior experiência. Você já vai lembrar que 22 anos, me lembra. Exato, entendeu? Muito novo e muito calejado de muitas coisas, né, Vamp? Porque a gente sabe que o futebol, ele, né? A salvadade dá um bagagem. Dá bagagem, exatamente. Portugal, Bahia. Exatamente. E aí eu falei, pô, agora é o meu momento de voltar e, pô, mostrar quem é. A volta por cima. Exatamente, entendeu? E aí o Corinthians, eles não quiseram, e aí eu renovei meu empréstimo com o Bahia. Aí foi meu último ano de contrato com o Bahia. Aí é o que a gente fala, né, o torcedor cobra do jogador. Mas você vê, aí o Corinthians não teve com você a gratidão pelo que você fez lá atrás. Exatamente. Você ficou chateado? Cara, eu fiquei. Eu fiquei chateado porque eu me sentia num momento muito bom em tudo. Na parte física, mental, psicológica, em tudo. E o Corinthians também tava num momento bom, entendeu? Não era, tipo, o Corinthians tava ganhando tudo. Uma coisa é chegar em 2007 e subir num time ruim. Outra é o time que... É isso que eu falo, entendeu? Foi campeão da Libertadores. Agora eu vou chegar num time montado. Num time que eu não vou precisar ter a corda no pescoço e ter que fazer dois gols por jogo ou ter que livrar alguma coisa. Lá eu vou ter cara experiente do meu lado que vai me ajudar ainda mais na minha carreira. Entendeu? Então, nesse momento eu fiquei chateado por simplesmente não ter feito nem a pré-temporada com os caras. Pô, Linha, fizemos a pré-temporada, não vamos contar com você, melhor você ir pra um time pra jogar de novo. Beleza, tá tudo bem. Mas não, eles não quiseram e vida que segue, né? Tipo assim, você negou Manchester United e Chelsea pelo Corinthians e quando era pra eles terem uma gratidão com você, eles te descartaram em tânis. É, tipo, não vamos nem... Porque eu tinha contrato com ele, eles que pagavam o meu salário 100%. O Bahia não pagava nada do meu salário. Entendeu? Nessa você não fica pra... Conversou com o Wagner Ribeiro, não ficou dali, foi pra onde? Aí eu renovei meu empréstimo pro Bahia. Voltou pro Bahia de novo. Voltei pro Bahia no ano seguinte, mais um ano de contrato. Aí era meu último ano com o Corinthians, o Corinthians continuou pagando todo o meu salário. No último ano você fica no Bahia, Corinthians pagando e depois ficou livre. Aí depois fiquei livre e aí eu fui pro Ceará. Agora, nessa situação que você... Aí é uma pergunta que é claro que eu tenho que fazer. te incomoda que o seu nome sempre é citado? Tipo assim, Hendrick, Estevam, e aí é sempre citado. Que aí a pessoa fala, pô, mas esse cara deve ficar no Palmeiras. Esse cara deve ficar... Aí falam, pô, mas olha o Lulinha. Sempre, sempre é citado. Isso te incomoda ou não? Ou você entende? Hoje mais não, Tiago. Hoje mais não. Antigamente sim. Antigamente sim. Até teve a história lá atrás, que quando eu dei a minha primeira entrevista no Profissional, que eu falei que era um pouco do Ronaldinho e do Kaká, que eu fui muito mal nessa entrevista, né? Que o cara perguntou qual era as minhas características aí com 16 pra 17 anos. Eu falei, pô, eu... É moleque, pô. Cara, moleque total. E hoje, pô, eu fico feliz quando eu vejo os caras sendo muito bem assessorados, né? Hoje, pô, eu vejo os meninos falando, tipo, cara, os caras estão muito bem, falando bem e tal e tudo mais. Na época, Vamp, pô. Não, você tinha muita convocação de seleção de base. Exato. Você falou aí que no Sul americano você fez 12. É, eu ia pra todas desde os 14 anos, eu não era convocado pra seleção. Aí me perguntaram, cara, eu falei, pô, metade... Não, metade não, falei um pouco da arrancada do Kaká e um pouco da habilidade do Ronaldinho. Só que pra imprensa, irmão, esquece. Aí você vira uma renda. Aí pega o momento ruim. Pô, é metade Ronaldinho e metade Kaká e não faz gol. E não sei o que, o time mal, não sei o que, enfim. Mas aí, é que eu falo, hoje eu não fico mais jateado nessa questão. De sempre comparar, ah, pegar lá, pô, mas o Hendrik hoje tá surgindo. Ah, mas é o Lulinha que não deu certo lá atrás. Entendeu? Cara, eu falo assim, costumo dizer, meu, se eu não tivesse dado certo, a minha família, graças a Deus e ao futebol, eu sustento minha família ainda, até hoje, através do futebol, entendeu? É porque eu falo, as pessoas, às vezes, eles criam expectativas, né? Do que vão acontecer, do que pode acontecer. Claro, eu também criei, eu sou jogador, eu sou atleta e convivi com isso. Mas, assim, eu sou muito feliz com tudo que aconteceu na minha carreira, com tudo que tá acontecendo ainda, porque eu vivo do futebol. Eu não fui um cara que, pô, joguei até os 20, depois não tive mais clube e depois fui esquecido, entendeu? Não, eu continuei jogando, continuei ganhando dinheiro. Joguei na Coreia, no Japão, no Emirados Árabes, tô oito anos fora do Brasil. E o Vamp sabe, oito anos fora do Brasil, é dificilmente pra ficar lá fora, é complicado. Fez a tua vida financeiramente, Lulinha? Graças a Deus. Continuo fazendo. Fala aí, quais os países aí, já sabe aqui, né? Mas fala só. Eu joguei em Portugal, depois eu joguei na Coreia do Sul, depois da Coreia do Sul fui em Emirados Árabes, depois de Emirados Árabes fui pro Chipre, depois do Chipre, Japão, e agora a Indonésia. São seis países. Muito na Ásia, né? É isso, né? Isso é uma pergunta legal. O que que é dar certo, né? Porque às vezes as pessoas falam, ah, a Marulinha não deu certo. E aí eu vou ser sincero. A carreira continuou, irmão. Exatamente. É claro que a gente vê também aqueles caras que chegaram muito longe e se realizaram muito. Mas tem muito jogador que chegou no auge na Europa e que não é feliz. Exatamente. Não é feliz. Entra em depressão, entra em vícios. A gente conhece vários. Exatamente. E você hoje é um cara super feliz. Pô, demais, Thiago. Eu sou muito realizado assim, profissionalmente. Aí fala, pô, mas você... Tem cara que fala, pô, Lulinha, o que eu vi você fazendo na base, eu vi você era o 10 da Copa do Mundo. Eu falo, pô, eu também imaginava isso. Entendeu? Mas são coisas que, eu falo, não era pra acontecer. Como você mesmo falou, será que eu ia estar feliz? Será que eu ia estar bem? Como eu tô hoje? Que nem eu falo, hoje eu me sinto realizado, meu, mas demais, demais mesmo. Serviu pra mim crescer profissionalmente, pessoalmente também, como homem. Entendeu? Foi muito importante. Hoje eu penso muito também na questão do pós-carreira, já com 33, 34 anos. Pô, falo inglês, posso entrar em qualquer lugar tranquilamente, tenho uma cultura legal pra entrar e sair. Então, acho que isso pra mim foi muito importante. Moro em Mauá, né, com a sua família. Moro em Mauá, moro em Mauá. Fui nascido e criado em Mauá. Então, falei, cara, aqui são as minhas raízes, né. Não quero sair daqui, quero permanecer aqui. Meus amigos são de lá também. Tá na Indonésia agora, tem o quê? Mais um ano de contrato? É, eu tenho mais um ano de contrato, que vai começar em agosto até o meio do ano que vem. E nesses países aí que você falou, tirando o Chipre, né, quase todos são da Ásia, todos na Ásia, né. Qual deles é o mais difícil, que você mais gostou, onde você chegou e falou, pô, aqui tá foda, aquele dia que eu ia voltar pro treino e pra cá ficar pensando, puta que porra é que eu tô fazendo aqui. Quer ver, bate o desespero pra querer ir embora. Cara, eu vou falar pra você, na Indonésia, no começo, foi bem complicado. Por quê? Porque eu tinha saído de um campeonato muito organizado, de pessoas, pô, que falam, meu, essa água aqui tá com metade, é metade, vou te pagar metade. E fui pra um lugar que os caras falavam, meu, se você não fizer dois gols amanhã, três gols, você, entendeu? Que é a Indonésia. Então, quando eu cheguei na Indonésia, eu fiquei muito impactado. E saindo do Japão, né? Saindo do Japão. Então, quando eu cheguei na Indonésia, os caras falaram assim, Lulinha, os caras aqui são assim. Em três, você tem um contrato de um ano, mas em três meses, se os caras quiserem rasgar o seu contrato, eles rasgam. Eu falei, cara, como assim? Aqui é assim. Então, isso me impactou um pouco no começo. Depois, vou me adaptando ao país, fui entendendo como que era a cultura deles, dos diretores, da forma que eles pensam. E aí, foi embora na questão, tipo, que eles são muito fanáticos, são muito acolhedores, igual aqui no Brasil, né? Estádio cheio, eles são muito fanáticos e tal. Quando perde, manda uma mensagem xingando. Se você é algum brasileiro ou estrangeiro? Tem. No meu time, são cinco brasileiros, na verdade. Quatro brasileiros e um mexicano. E o treinador que estava lá também era o Mauricinho. Lembra? O Mauricinho, que era do Flamengo. O Maurício Souza. Sim, eu acho que eu sei que é assim. É, que trabalhou muito na base do Flamengo, depois ficou um tempo no Vasco e tal, e ele que era o treinador lá. Então, a nossa comissão técnica toda brasileira, fisioterapeuta. Então, era bem tranquila com essa questão de adaptação. Quem está lá, que jogou um pouco, foi o Cleberson, zagueiro, que jogou no Ituano, jogou no Atlético Paranaense. Está lá até hoje. Se você pudesse dar um conselho hoje. Vai, eu vou pegar os dois principais que a gente mais fala hoje. Hendrick e Estevam. O Estevam está nessa situação, parecidíssima com a tua. É, o Chelsea. É, o Chelsea está de olho nele, milhões e milhões de euros. Você falaria, vai, nem pensa. Correndo. Vai correndo, vai com Deus. Pega aí o foguete. Pega o foguete e vai, vai embora, cara. Porque tudo pode mudar, né? Tudo pode mudar muito rápido. Hoje ele está bem, está destacando o time que ele está, está indo muito bem. Mas amanhã ou depois, só Deus sabe, cara. Então, o valor de mercado dele está muito alto hoje. Se ele começa a jogar mal, o time começa mal, a gente sabe que o valor de mercado vai lá para baixo. Então, tem que aproveitar a fase. E hoje, os clubes brasileiros, eles estão muito reféns financeiramente, né? Corinthians, então, a gente nem se fala. Aquela história, você falou aí, muito pai da Ásia. É linda ou é verdade que na Coreia do Sul come cachorro? Vamos. Na Coreia do Sul o quê? Come cachorro. Que loucura, irmão. Que loucura. Que loucura na Ásia, eu quero saber. Mas que pergunte escuta, pelo amor de Deus. Quando a gente viu aí, a gente falou da comida na Indonésia, você é garoto de fast food. Eu quero saber se tem alguma comida diferente. Porque aqui no Brasil fala, eu joguei uma Copa do Mundo, a primeira Copa do Mundo na Ásia. Eu estive na Coreia, mas foi cozinhando a seleção brasileira, comendo feijão a oito. Sim, é. Mas tem essa lenda mesmo, a história é verdade. Então, como brasileiro, a gente tem essa curiosidade mesmo. Quando eu cheguei lá. Isso, ele não tem, porque ele é de fast food. Quando eu cheguei lá. Fast food, sei lá. Fast food. Quando eu cheguei lá, eu perguntei pro pessoal. Ele falou, meu, esquece isso aí. Aqui, onde a gente mora, Seul, a gente não vai encontrar isso. Agora, se você for pro interior, do interior da Coreia, pode ser que você encontre. Mas isso é muito antigo. O pessoal fazia isso muito antigo. Agora não faz mais não a lenda. Quem já comeu de mais esquisito aí na Ásia? Cara, de mais esquisito que eu comi. Cara, eu comi. Uma vez falaram pra gente que a gente comeu cachorro, no Qatar. Mas ninguém sabia. Ninguém sabia. Aí falaram, pô, cara, isso aí é carne de cachorro. Aí foi até com a seleção. A gente tava com a Sub-15 na época. E aí colocaram lá pra gente. Parecia um bife e tal. A gente acabou comendo. Aí depois os caras falaram. Cara, bife? Normal. Um bifezinho? Um bifezinho normal. Aí depois o... O pessoal da seleção falou, meu, tire isso aí, pelo amor de Deus. Pra você pegar dia também. É. Fiquezinho, fiquezinho. Não é possível, é. No Qatar ele teve no Qatar agora na Copa. Não, nada de cachorro. Nada, nada, então. Aí eu falei, não é possível, cara. Não é possível. Mas, assim, lá é muita pimenta, né? Muitas coisas assim. É muito diferente, assim, de jogar na Coreia e no Japão a cultura? É, diferente. Parece que é a mesma coisa, né? Mas é muito diferente. Especialmente dentro de campo. Especialmente dentro de campo. Eu falo que os japoneses, eles vão... Logo mais, eles vão... Eles estão já chegando longe na Copa, né? Eles estão conseguindo chegar mais longe. No The Belt. É, mas eles vão chegar mais longe cada vez mais, porque eles são muito técnicos. Os coreanos já são mais força. Correria, né? Nossa, correria danada e força danada. Os japoneses não, já são mais técnicos. Gostam de brasileiro por conta disso. Habilidade. Quando você tá uma pedalada, um elástico, eles ficam... Oh, o que você tá fazendo? Caraca, é legal pra caramba. Então, assim, no Japão eles são mais... Por isso que eu falo, pô, gostei muito do futebol japonês, porque se encaixou mais ao meu estilo de jogo. Apesar que na Coreia foi um dos melhores anos meus profissionalmente. Fiz quase 20 gols na temporada lá. Mas o Japão, assim, em termos de estrutura, campo... Nossa, tudo é muito bom, cara. Tudo é muito bom. Desculpa que ele fugiu do assunto pra ir pro assunto de cachorro. Então, eu vou voltar agora... A gente tá dentro de uma churrascaria aqui, chamada Debrecia. A melhor churrascaria de São Paulo. Agora ele já tá pensando em comer um Mac. Então, fala. Fala da churrascaria. Fala. Debrecia aqui, ó. Estamos aqui, ó. Debrecia churrascaria. A melhor de São Paulo. A melhor de São Paulo, onde os amigos como o Flávio vêm comer na nossa aba. Todo mundo. Debrecia churrascaria. E ele fica pensando... Aí eu perguntei de comer cachorro e ele tá pensando no Mac. Nem nós churrascaria. Então, saindo do assunto do cachorro. É açaí com granola. Vamos lá. Hendrick ou Estevão? Quem que você acha que vai mais longe? Caraca, boa pergunta, hein? Eu tava falando isso hoje em casa. Aí, ó. Viu? Eu tava falando isso hoje. Eu... Eu... No meu olhar, eu acho que é o Estevão, cara. Ih, tá comigo. Eu acho que... Viu? Eu também acho. Não, o Hendrick é sensacional. Não, mas o Estevão me impressiona mais. É um absurdo se o outro for também. Me desculpa, mas você fala que é o Hendrick. Não, o Hendrick tá frente. Claro que é o Hendrick. O Hendrick tá à frente. Já é jogador do Real Madrid. Próxima temporada, o Hendrick já votaram no Real Madrid. Eu acho que são caras perigosas totalmente diferentes. Seleção principal, vai jogar Copa América. O Hendrick é muito mais força, arrancada. Só que o Estevão é mais habilidade, né? Ele tem mais controle de bola, passe, assistência. Um pouco mais consuleto. Ele participa de todas as jogadas do time. Só que o Hendrick, cara, com 17 anos, a força que ele tem é absurda, cara. Absurda. Você acha que o Estevão vai mais longe? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E hoje ele tá ainda no Palmeiras, não foi pro Chelsea ainda. O Hendrick vai pra um lugar que eu acho que ele vai se encaixar muito bem, que é o Real Madrid, né? Então, mas eu acho que o Estevão, cara, esse moleque é muito bom de bola. Muito bom de bola. Você se identifica quando você vê esses moleques? Muito, muito, cara. Eu vejo esses moleques e eu me empolgo, porque... Mas na mesma caminhada, eles são convocados pra seleções de base direto. Exato. Agora eu tava lá, eu fui no jogo do Estevão, porque o Mundial Sub-17 foi na Indonésia. E ele tava lá jogando, né? Pô, e quando eu vi, eu falei... Aí tava com os moleques e falei, meu, esse moleque aí é bom de bola, hein? Campeão foi a Inglaterra, não foi? Foi a Inglaterra. Foi a Inglaterra. Eu falei assim, esse moleque é bom de bola. Eles perderam, acho que se não me engano, foi pra Espanha ou pra Inglaterra, alguma coisa assim. É, final. E ele, meu, carregando o time nas costas, pô. Eu falei, caraca, ele vai longe. E já fazendo a diferença. Então, é um moleque muito liso, muita habilidade e aquilo que você falou, personalidade. Eu acho. Eu acho que ele tem muita personalidade. Ele chama muito jogo, na verdade. O Palmeiras tem três e ainda tem o Luiz Guilherme também, que joga muito. Ah, mas eu não boto na altura dos dois, não. Posso calar a boca no futuro. O Luiz Guilherme, ele quando joga por dentro, na posição, é quase a mesma posição do muito bom jogador também. Do Estevão também. Quer dizer, tem lá o João Paulo fazendo um trabalho de base maravilhoso. E não ia virar dos árabes? Porra, mirar dos árabes é o melhor lugar. Queria ter renovado, renovado, renovado. Foi Dubai? Foi Dubai. Foi Dubai. Morava bem demais. É a praia dele. Conta pra ele que ele gosta de ir. É a praia dele. Vários restaurantes estrangeiros. É, lá é, lá é. Ele não sabe o que é. Outro dia eu ofereci a sua mãe, a baiana, que eu tô ligado. Ia lá, lá no estreno. Lá de conquista. Ele não sabe o que é um sarapatel, mas lá em Dubai ele vai comer. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem um programa lá na Jovem Pan, Malas Prontas, eu acho que é o nome. Tu podia fazer esse, tu quer falar de viagem. Vai lá, fica lá falando de turismo. Vai lá, fica lá falando de turismo. Mas dá um dinheiro? Vai lá. Se me põe, dá uma moeda, eu vou na hora. Fala de sarapatel, buchada. Vai pra Coreia do Sul, vai pro Japão. É, fala de uma comida chípica. É, chípica. A pimentada, ele vai falar aqui da comida dele. Acabou quando chegar a comida na Indonésia. É. E você foi pra lá, né? Na lua de mel aí, ó. Foi falando de mel pra lá. Sabe quem botou na boa lá? Não sei se você conhece o Caio, Canido. Pô, não conheço. Caio, ele jogou no Botafogo. E ele agora joga até na seleção de lá. Ah, sei, sei, sei. Joguei contra ele lá. Porra, parceiraço. Sei quem é, pô, Caio. Aí estava eu lá na Copa do Mundo do Catar, com a minha patroa. Aí eu falei, Caio, tu tem algum contato de alguém de hotel pra eu conseguir algum desconto? Porque eu tô saindo do Catar e eu vou ficar... É toda uma permuta, viu? E eu vou ficar dois dias e tu vai. Aí ele, calma aí, irmão. Calma aí que eu vou ver isso pra você. Daqui a pouco ele me manda. Toma aí, presente meu. Irmão, aquele hotel que parece o de Singapura, que tem uma piscina de borda infinita. Quem é você que faz a... De frente pra aquele maior prédio do mundo? Buscar ali e falar. Meu amigo, meu amigo. Aí eu até pedi minha mulher em casamento. Ah, esse aí. Lógico, aproveitei, irmão. Não preciso gastar dinheiro. Faço bonito. Pedi em casamento, entendeu? O Miguel que perdeu a aliança e tal. Fala pra comprar ouro. Comprar ouro, tá? Levou a esposa pra tomar café com ouro lá? Lá tem café com ouro, irmão. Lá tem café com ouro, caramba. É café do básico e tá bom demais. Já ganhou o hotel, tá ótimo. Lá é brincadeira, cara. Fala verdade, então, ficou quanto tempo no bairro? Eu fiquei oito meses lá. Fiquei oito meses lá. Foi logo quando eu saí da Coreia, que eu tinha feito, acho que uma das melhores anos meus, assim, temporadas minhas. E aí apareceu uma proposta pra ir pro Charja. Não sei o que eu ia falar. Ao Charja. Já, já ouviu falar. É, ele foi, acho que dois anos atrás, eles foram campeões lá. E aí apareceu a oportunidade. E aí eu lembro que o contrato era, eles estavam no meio da temporada. Era o contrato até o final da temporada, com prorrogação de mais um ano. Cara, mas quando eu olhei o contrato, falei, meu Deus do céu, cara. Pelo amor de Deus aí. Só que aí o treinador, ele era local. E acabei não jogando tanto com ele. Tanto, tanta sequência com ele em quatro meses. E lá tem poucos jogos, pouquíssimos jogos. Eu mais passeava do que jogava. Falei, cara, como que eu vou? Quero renovar o contrato. Treino na noite. Treino na noite. Oito horas da noite. Ficava o dia todo passeando, praia, parque da Ferrari, não sei o que. Se pegar o Ramadã, não faz nada. É Ramadã, é verdade, Ramadã. Os caras não... Ia, tipo, dez caras treinar, pô, no Ramadã. Não entendia nada, pô. Tinha treino que o preparador físico era brasileiro, né? Aí ele pegava e falava assim, treino na manhã, oito horas da manhã. Meu, só ia de estrangeiro. Cadê os locais? Não, não, de manhã não... Esquece, não vai. Não, isso no Ramadã, né? Não, não, Diário, ó. No geral, eu também peguei um preparador físico brasileiro, ele marcava treino de manhã. Só que os caras trabalham na polícia. É isso aí. E também no exército e não vai pro treino. Mesmo se fazer nada, não vai. Isso aí. E aí ele chega... Essa história é muito engraçada, já te cortei. Aí chegou um humildo, ele era do Vasco, né? Aí ele foi pra lá e ele falou, ó, o Pedrinho, o Edmundo, o Juninho, mandou um abraço pra você e tal. Vindo do Vasco e eu me lembro, senhor, fiz a pré-temporada aí com os caras, era outro preparador físico, né? Aham. O senhor vê aí, o senhor sabe falar inglês? Sei. Eu digo, então vamos te ajudar aqui, que o meu inglês é ruim e o dos caras é pior que o meu. Eles falam inglês usado e me falam inglês horrível, né? É, é verdade. Aí beleza, vamos pro treino. Começando a treinar, ele começou a fazer o alongamento, né? Aí no alongamento ele começou a contar, né? One, two, three, four, five... Você ainda falou, ô, professor, porra, você contar até dois. Ah, vai tomar no cu, porra, você até mil. Porra, aí tu mostrou a personalidade. Deu um tapa no Ronaldo Porque eu não tava tendo um campo, eu tava tendo fora Pô, joguei em 2009 Começou o boato, Ronaldo vai pro Corinthians Ronaldo vai pro Corinthians e tal, beleza A gente sem acreditar ainda A gente tava de férias na época Ligava pro Dente Ah mano, não é possível Aí beleza Reapresentação do Parque São Jorge Todo mundo, cadê o homem? Ronaldo chegou Que isso Que humildade, cara O Vamp sabe muito mais do que eu Cara, que espetáculo, mano Meu, gente boa demais Só que, meu, ele parecia uma criança Parecia que ele tinha 15 anos As brincadeiras, não era Vamp? As brincadeiras, pô As brincadeiras de criança de 15, 16 anos Pô, e eu e o Dente, a gente tinha 17, 18 anos Aí ele pegou nós como um filho mesmo Falei, mano, vocês vão ser meus filhos aqui Não sei o que Só que aí a gente criou, tipo, dois grupos, né Aí era eu, Dente, Júlio César, Souza Caveirão Souza Caveirão Souza Caveirão e tal E o grupo dos caras era Ronaldo, André Santos, Jorge Henrique Elias, André Santos Como assim, eram afastados? Não, tipo, tipo assim Nosso grupo, por exemplo, tava lá e tu fazendo a pré-temporada Os caras saiam pra ir almoçar A gente tava no quarto dos caras Saiu com a cama dos caras De zoeira Entendi De um uso ao outro Saiu com a cama dos caras nas costas E os caras lá almoçando e tal Aí beleza, né? Aí teve um dia Isso era o Mano Menezes, o treinador Isso era o Mano Menezes Aí teve uma concentração que a gente foi jogar fora E o Ronaldo Às vezes ele concentrava com alguém E às vezes ele queria concentrar sozinho É, às vezes ele queria ficar sozinho E nesse dia ele tava sozinho Aí eu falei pro Dente Dente, hoje é o dia da gente pegar ele, pô Aí beleza, aí chamamos o Souza e o Júlio Porque o homem é forte, véi Mano, o bicho é... Meu, o bicho é... Eu vou falar pra você Tiago, o bicho é... A panturrilha dele é desse tamanho aqui, ó Eu ficava impressionado Eu falei, mano, não é possível Aí beleza Falei, Dente, eu e você Isso era acima do peso, né? Não era a época do auge Acima do peso E eu e o Dente, assim Dois raquitos Falei, mano, não vai dar pra... Aí chamamos o Júlio e o Souza Cara, os caras se pegaram no... No corredor do hotel Que parecia que os caras estavam lutando mesmo E a gente ficava assim, ó Mano, os caras tão brigando a vera mesmo Mas ele tem, ele e o Souza Ele e o Souza Porque o Souza luta O Souza luta jiu-jitsu, caramba, pô Aí eles começaram mesmo e tal Aí daqui a pouco caí no extintor, no chão E nós assim, mano, vai dar merda isso aí Vai dar merda Isso era brincadeira Não, brincadeira, mas eu falei Mano, tá ficando meio que sério Aí beleza Aí o Júlio chegou Aí o Júlio chegou e juntou Aí conseguiu pegar ele Aí foi a hora que o Dente apareceu, né? Aí ele com a cara no chão E a gente dando tapa na cara dele Aí ele, cara, eu vou pegar vocês, moleque Vou pegar, vou pegar E pegou depois, né? Também nós, ó Pô, você deu tapa na cara do Ronaldo Pô, ele com a cara no chão Assim, o Souza E o Souza falava Vai, vai, bate, bate, bate Pode bater Fica com medo não E eu com medo danado Falei, meu, será que amanhã não vou ser mandado embora por causa disso? O que será que vai acontecer comigo? Já não tô jogando e tal Tô batendo no homem que tá fazendo gol pra caraca Não é possível E o Souza aproveita E nós, pá, pá Meu, mas é, pô, foi É o que eu falo São experiências que ficam pra história, cara Aí eu falo Se eu tivesse saído do Corinthians Teria jogado com o homem? Com o Ronaldo não Talvez com o outro É, verdade Com o outro Mas qual dos dois é melhor pra você? Ah, pra mim é o Ronaldo O Fenômeno Pra mim é o Fenômeno O Fenômeno pra mim é bravo também Pra mim é o melhor também E depois, a volta? Apanhou ou não? Aí depois deu a volta, né Porque assim O Ronaldo É, Ronaldo, né Então aí tava aí o dente no quarto A gente chegava nos hotéis O que a gente fazia? Ele conseguia a chave do que ele queria, né Aí ele chegava na recepção Ele só olhava lá no papel lá Qual que é o quarto do dentinho do Lulinha Falava assim, ó Dá o cartão da chave do quarto tal E pedia A mulher da recepção Nem perguntava Mas é seu? Não sei o que Pô, o Ronaldo Toma Tá aqui, ó Só que quando eles chegavam no quarto A gente já tava trancado no banheiro Porque a gente já Entendeu? Porque a gente já sabia E na época Era época de MSN Os caramba quatro Irmão, a gente levava tudo pro banheiro Computador Roupa Tudo E tava nós dois Tipo assim Ele ficava sentado na privada Eu encostado aqui no chuveiro Mexendo no MSN Dentro do banheiro, pô Tem aquela história Porque o Ronaldo Porque o Ronaldo Ele entrava lá Ele ficava lá o dia inteiro O dia inteiro Aí quando dava as onze horas Que era depois do lanche Que aí ele ia descansar e tal Aí a gente saia pra deitar na cama Tem aquela história Que os caras contam Que Todo mundo sabe como é O Mano Menezes, né? Todo Sério, né? Diz que subia o time todo Pra O treino de nove horas da manhã Subia todo mundo Todo mundo no campo Só começava o treino Quando o Ronaldo Entra Só começava o treino Quando o Ronaldo Chegava, pô Subia todo mundo O que? O que? A gente fala subir porque é no estádio A gente fala no vestiário E sobe a escada pro estádio Então só começava quando o Mano tinha que esperar O Mano tinha que esperar E ele não vai esperar Eu lembro que na pré-temporada Ele chegou lá A gente lá em Tu, Vamp Aí beleza, né? Pô, e naquela época Lá se fazia muito Tiro de mil Era o Trevisan Nossa, Trevisan Preparador físico Caúcho Cara, era tiro de mil E nós aqui Não sei o que Cara, e o Ronaldo? Não vai treinar, não? E ele lá em Tu, né? Aí daqui a pouco Ele lá em cima Só na bike aqui, ó Cara, aí tava treino de bola Aí ele descia Fazia treino com bola Treino físico Ele lá na bike Bola Mas, mano, deixa o homem quieto Pelo amor de Deus Deixa o homem quieto Vai mexer com o homem não Aí o Trevisan Às vezes queria falar Pô, Ronaldo Você tem que fazer não sei o que Professor Tá de brincadeira Pô, tá de brincadeira Eu tô com trinta e poucos anos Eu vou fazer isso agora Tiro de mil Pra abrir Pô, eu reclamei de tiro de mil Lá na Itália Eu vou fazer aqui no Corinthians Tá maluco Eu vou fazer nada Ele falava Falava, pô Não tinha como Ele mandava mais que o treinador Ele mandava mais que o Mano Cara, ele tinha muita moral Ele respeitava o Mano Mano o Ministro Trevisan Vai querer falar com o Ronaldo Não, tá louco Não pode falar comigo Vai falar com o Ronaldo Porra, caralho Mas o cara é o treinador, porra Ô, Thiago, teve um treino Treina Uns são treinadores pra uns Não existe treinadores pra todos Ô, Bampo Teve um treino lá que eu lembro Que eu fiquei assim Era um treino coletivo Aí não tinha lateral Aí o Mano falou Lulinha, faz na lateral pra mim Aí eu, puta que pariu Porra Tá bom, né? Fazer o que, né? Aí eu lá na lateral Aí era escanteio pro nosso Pro reserva, né? E aí eu fiquei na sobra E o Ronaldo lá, na frente Deu escanteio Os caras atiraram Aí a bola foi pro Tipo assim Pra frente Pra frente, contra-ataque Aí eu vim aqui, né? Falei, mano Ronaldo, mano Todo respeito, né? Mas, pô, você tá com a barriga Desse tamanho, né? Eu novinho Voando Eu novinho Dezessete anos As pernas levinhas Irmão, ele deu só cinco arrancadas Aí eu, caramba Fica dando tiro Beleza Vai com o Bampo Eu fui, Bampo Na hora que eu fui Ele só rolou aqui, ó No meio das canetas Pô, e o Bampo, sabe? Ele é muito a resenha, pô Eu juro Ele deu o passo pro Elias pra trás Só pra ele ficar me zoando No meio do treino Ele deu o passo pro Elias Ficou Toma, seu otário Tomou caneta E o culé tá rolando Tipo assim A bola lá E não sei o que Ele me zoando Aí eu olhava pro mano Aí o mano fazia assim Meu Deus do céu Ele chegou na tua frente Chegou na minha frente E ele saiu atrás Saiu atrás Ele gordo Já gordo Mas a explosão dele era piada Cara, impressionante Não, a explosão dele É sério, pô Pô, gordo do jeito que ele tava Vá, vá, você em barriga e corre, irmão E é... Ô, Bampo Ô, Thiago Não era barriga de barriga Aquela barriga de barriga É barriga dura, pô Até hoje ele saiu É? Ele isso, até hoje Caraca, você bate no homem Pra gente tá batendo na parede, pô Mas seu grande amigo mesmo No futebol é Dentinho, né? Ah, o Dentinho Seu irmão, né? Desde quando subiu junto lá É E aí você teve sua carreira Pra um lado Dentinho pro outro, né? Dentinho foi pro leste da Europa Ele sai do Corinthians Vai pro Shakhtar E fica lá mais de dez anos Mais de dez anos Aí é dinheiro, hein, amigo? Shakhtar eu fui fazer Matéria lá com os caras Como ganham dinheiro Só de bicho Não precisa nem tocar no salário E o Dentinho ficou muitos anos lá, né? Dez anos Aí volta Volta pro Brasil Ele volta Chega a voltar pro Corinthians? Não, né? Não, não, não Eu acho que deve ter essa dó Ele fala com você que tem essa dó Cara, ele ficou Ele fala Chegou a ficar perto de voltar Mas vetaram, né? Ficou, porque sempre que ele vinha de férias pro Brasil O Andréis ia recebê-lo e tal Que ele é muito amigo do Andréis e tal Então, claro, né? Se cria expectativa Ele saiu lá Muito pela porta da frente, né? Ele foi muito bem lá Pô, até hoje era... Jogou com a galera do canal É, artilheiro do século até hoje Lá do Corinthians e tudo mais Saiu muito bem pelas portas da frente Então ele ficou Pô, quando acabar o meu contrato aqui Porque sempre que eu tô voltando de férias Tô com o contrato Os caras querem Mas eu não posso Porque eu tenho contrato E aí quando terminou o contrato Que ele falou Pô, agora eu... Posso Posso E aí ele esperou alguma proposta E acabou não surgindo Então... Aí ele foi pro Ceará Ele foi pro Ceará Foi pro Ceará E agora tá no Amazonas Mas ele é meu irmãozaço A gente, como você falou Muito bem A gente começou junto na base Jogamos Copa São Paulo junto É... Ele foi meu padrinho de casamento Meu compadre e tal E tudo mais Então a gente... A gente sabe, né, Vampir? A gente joga com muitos jogadores Mas poucos ficam assim, né? Que a gente vai em casa Visita, conhece a família Passamos o Reveillon junto Há dois anos atrás e tal Então ele é meu... É que nem eu fui pro Copa do Mundo mesmo Isso é que é verdade mesmo A gente tem uma amizade legal Tem um grupo Mas... Eu sou fechado com o Edilson, o Júnior e o Luizão Aí, ó Tá vendo? Não, não, não Não, mas aí... Aí eu gosto de explicar O Júnior e o Juninho, né? Ele é fechado com o Júnior e o Edilson e o Luizão E é baba, ovo e tem medo do Ronaldo É? É isso Morre de medo do Ronaldo, irmão É nada, é nada, pô Já é medo de algum boleiro Fudeu, né, Vampir? Eu, tem medo de boleiro Os bolos aí... Ih, pô, a gente não é extrema quando eu chego Quando eu chego Era mais que o microfone da Pan agora Fudeu Esquece Já tinha medo antes Mas e agora eu com o microfone da Pan? Agora, esquece Roberto, você tá maluco? Olha o que você tá falando Cala a boca Eu trabalho pra vocês Como é que é ver essa fase do Corinthians? Porque, cara Tá uma draga, né, irmão? Tá feio Eu sei que na tua fase Você pegou também uma draga Que você até falou Que você sentiu muita pressão Mas você acha que é culpa de quem? É culpa dos dirigentes? É culpa dessa crise política Que tem no Corinthians? Tem no Vasco também Que é um clube que vive em crise Por causa da politicagem lá dentro É o quê? Por que você acha que o Corinthians tá assim? E o que você acha que tem como melhorar a curto prazo? A curto prazo eu acho difícil Mas eu acho que tudo interfere Tudo Problema de política Problema financeiro Muita coisa interfere Eu pego muito o exemplo do ano de 2007 Que a gente caiu Era muito problema fora de campo Vamos precisar disso, cara Torcida da Gaviões ia lá Praticamente quase todo treino O Rubão que hoje tem a compulsão Tava lá na época também O Rubão na época tava lá É, verdade Então assim, era uma época muito difícil Nossa Era muita coisa ruim fora de campo Exato Na época eu lembro que tava muita crise Era o do alívio, o presidente Aí tava a questão de troca de presidente E não sei o quê E o time não tava jogando bem Eu lembro que tinha jogo Tinha treino que era 5 mil pessoas lá Pô, num treino Cara, aí E acabando o treino Os cara começavam a cantar Se o Corinthians não ganhar Olê, olê, olá Aí nós pô, amanhã Bicho, pé Como sempre, né Mas assim, cara É Eu lembro que tinha reunião com a Gaviões aí Com o Irã Irã, Irã Irã Os caras da Gaviões É tudo Que você tá com os agasalhos Ô, senhor Irã Todo jogo o senhor tá fazendo pênalti Você tem o que a dizer Ele falava Não, senhor Gaviões Eu prometo que eu não faço mais não Não, senhor Gaviões Não, senhor Gaviões Eu prometo que eu não faço mais não Ai, cara O Irã Os caras ficam loucos Enquanto isso, o Irã Fala Pô, mas você quer me fuder? Pior que os caras da Fouca Faziam reunião com a gente direto Pô Os moleques lá Até pra você não conseguia jogar É, difícil Imagina você jogar todo jogo Sabendo Pô, se eu não jogar bem Vão me dar porrada Você lembra a situação do Edson? Edson lateral O lateral Pô, a gente treinando O cara ali no alambrado ali Xingando o Edson Correndo atrás do Edson O Edson lateral Ele corria E o cara corria atrás dele Xingando Pô, Edson Tem que jogar bola Não sei o que Aí o Edson foi Mostrou o dedo do meio pro cara Pô, pra que o Edson saiu Eu lembro que Eu tava saindo pra ir embora Os caras da Gaviões Tavam lá fora Mas muito Pô, a gente quer o Edson É o Edson O Edson foi sair de lá do Corinthians Quatro horas da manhã, pô Os caras querendo pegar ele E não jogou mais Depois de sair não jogou mais Não jogou mais carreira Não, não Não jogou mais no Corinthians Depois saiu mais no Corinthians Não jogou mais É Betão Ribeiro Betão Lulinha Dentinho Edson Tinha um equipe muito jovem Tinha Os caras subindo Tinha muito Tinha com o Sacomã Sacomã O Negão, o Zagueiro E você acha que hoje O problema é o mesmo? Cara É muito problema extra campo Que reflete dentro Sim Ou também tem culpa de jogador Diretoria que contrata mal Cara É Tipo metade de tudo, cara Acho que tudo interfere É problema de extra campo Que atrapalha Eu acho que o Corinthians Hoje ele tem algo Que na época que não tinha Que era estrutura Na época a gente não tinha estrutura nenhuma Pô A gente treinava no Parque São Jorge Às vezes treinava no Ecológico Que era um container Um container Cara, um container A gente treinava no container Então hoje o Corinthians tem uma estrutura Então às vezes a gente não sabe o que se passa São jogadores com qualidade Eu vejo que não é um time ruim do Corinthians Se você pegar no papel Pô Não é um time ruim São jogadores que sabem jogar futebol Mas eu falo Mas eu falo Cara, entrou no Corinthians lá Começa a pressão Começa a perder duas, três, quatro A bola não começa a entrar E não sei o que E aí é complicado Mas eu falo que o Corinthians Ele vai ao céu e ao inferno Muito rápido Ganhou o jogo agora 4x0 Já cria aquela expectativa de novo Pô Vamos voltar Vamos ganhar E não sei o que Então é isso Dá sequência O treinador chegou agora Tá fazendo Acho que ele deu um bom trabalho Dá sequência pra ele Não já Perder duas, três Já querer trocar Eu acho que não vejo que é assim Que vai resolver o problema Mas é isso Espero que melhore E o que você acha do Neymar? Do Neymar O que você acha do Neymar? Neymar Júnior? É Pô, fenômeno Que loucura, irmão Eu acho que nem essa pergunta Do nada O que você acha do Neymar? Fala pra ele Não te interessa Pergunta lá pra o Ilau O que eles acham do Neymar Que loucura, irmão Pô, fenomenal Neymar ou Ronaldinho Gaúcho? Neymar ou Ronaldinho Gaúcho? Olha pra mim Neymar ou Ronaldinho Gaúcho? Olha pra mim Neymar ou Ronaldinho Gaúcho? Puta Fala Pra mim é Ronaldinho, cara Porra É óbvio Você fez uma pressão Só uma pessoa pra não entender Porra nenhuma de futebol Que fala que o Neymar no auge É melhor que o Ronaldinho Gaúcho no auge Isso é loucura Você é maluco Carreira Não, não tô falando carreira, meu amigo Até carreira Ronaldinho Gaúcho tem Copa do Mundo, meu amigo Neymar não Ronaldinho Gaúcho tem Champions Bola, bola jogada Neymar tem Champions Você prefere o Ney ou... Prefere, ele é maluco Ele é louco No auge não tem comparação Ronaldinho é o sexto, meu No auge não tem comparação Pelé, Zico, Romário, Ronaldo Neymar, Ronaldinho Gaúcho Aí vem... Romário tá na frente do Ronaldo? Ah, na frente do fenômeno Pelé, Zico Romário, Ronaldo, Neymar Ronaldinho Gaúcho Aí vem Rivelino Vem Garrincha Não acho que o Romário tá na frente do Ronaldo E não acho que o Neymar tá na frente do Ronaldinho Gaúcho Nunca Mas se a gente... Olha bem Isso é... Não, o Neymar na frente do Ronaldinho Gaúcho É crime Isso é uma opinião minha E a sua... Se a gente for fazer um racha e você escolher Se você escolher Ronaldo e Ronaldinho E eu escolher Romário e Neymar Dá jogo, filho Ah, 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 ah Jura? Dá jogaço Tem jogo até quando é a Zebra Eu tô falando quem foi melhor no auge Dá jogaço Quem foi melhor no auge Dá jogaço Não tem comparação, parabéns Você entende de futebol O cara, o Ronaldinho pra mim Era o cara que eu me inspirava Claro É por isso que eu perguntei Você viu que ele parou pra pensar Ele falou lá atrás Cacá e Ronaldinho Quando eu falei Neymar ele ficou Caramba, caramba É isso Bota pra pensar, irmão Não bota pra pensar Só você Não é um absurdo É, não é um absurdo É um absurdo No auge Você botar o Neymar na frente do Ronaldinho É um absurdo Ele falar que o Neymar Teve mais carreira, mais longa Bola jogada, bola jogada Bola jogada, bola jogada Sim, bola jogada Bola jogada Porra Deus, cara Você tá maluco O que aquele cara fazia? Agora, uma pergunta delicada Você acha que o Cássio tem razão De querer sair do Corinthians? Eu acho que Se eu fosse o Cássio Eu não sairia Você não sairia? Não, não Mas você não sairia porque você tem medo da reação da torcida contigo? Não Porque eu Eu acredito que Eu teria potencial Pra jogar ainda no Corinthians Acredito que o Cássio ainda tem potencial Pra ser goleiro titular do Corinthians Ele tá puto Claro Ele desabafou Ele falou que ele não aguentava mais Que ele tá indo pra psiquiatra Querendo ou não Ele é o Cássio Ele é o maior ídolo da história do clube É uma pressão gigantesca Teve família ameaçada Foi vaiado Foi xingado Foi escurraçado na internet Mas você Se fosse ele Você ficaria Cara Eu tô te tentando te convencer Mas eu tive a mesma opinião que você Eu falei Se eu sou o Cássio Eu ficaria Eu ficaria Porque ele é o maior ídolo da história do clube É o maior ídolo da história do clube Se ele sair agora Ele vai estar saindo pela porta dos fundos Entendeu Pelo ídolo que ele é Pelas conquistas que ele tem Cara Ele Como eu disse Ele tem qualidade pra continuar sendo goleiro do Corinthians Titular Pra mim ele tem Claro que o Que o menino que tá jogando agora Tá indo muito bem O Carlos Miguel tá jogando muito bem Mas assim Cara Ele tem história Esse problema é ruim Você tá recebendo mensagem Mexe com a Com a pessoa Com a família Mexe com toda certeza Não tem uma sombra de dúvida Mas no fundo Ele sabe Realmente O verdadeiro torcedor do Corinthians Gosta dele Ama ele Torcedor do estádio É Entendeu Só que meu É um clube que É uma pressão gigantesca Você vai lá ver O Corinthians já tá numa fase horrível Não tem quem cobrar Entendeu Você vai ver Vai cobrar quem Vai cobrar o Aí cobra quem O Iroberto E o Cássio Que são os caras que Pô Tem história no clube Mas acho que a forma de cobrar A forma de falar Ameaça Já não concordo Entendeu Mas se eu fosse o caso Eu continuaria Tem Tem Qualidade pra continuar agarrando No gol do Corinthians Entendeu E aí com certeza Depois de um título Depois de alguma coisa Eu nem digo porque tem qualidade Porque eu acho que o Carlos Miguel Hoje merece ser o titular Mas eu digo Pelo idolatria Sim Porque o Cássio Se ele encerra a carreira No Corinthians Ele é igual O Rogério Sene Ele é igual O Fábio Seria no Cruzeiro Ele é igual O Marcão No Palmeiras Exato Se ele sai Eu acho que não vai perder muito Mas suponha Ele sai Tem um jogo decisivo Cruzeiro e Corinthians Ele agarra muito O Corinthians já vai Eu não sairia Por essa relação Porque ele vai ser o ídolo imortal O maior da história Exato E pode ser que ele perca um pouco Não acho que ele vai perder tudo Você sairia né Vambi Se fosse ele ou não Não, não, não Eu quando você me fez essa pergunta Eu deixei Aí é uma muleta mesmo Porque aí Vai de cada um Vai de cada treta De cada um Eu não posso Eu já fui ex-atleta também Não tem ainda De uma transatividade Isso é muito pessoal De cada um Então eu não posso chegar pro Cássio Por exemplo Se eu fosse Na minha vida Um cronista A vida toda Um torcedor De outra De outra área Eu poderia dar essa opinião Mas como um ex-atleta A gente sabe o que vive O que passa Eu não posso chegar E tomar essa posição do Cássio O que ele fizer Eu assino embaixo E ninguém vai apagar A história dele no Corinthians Mas você acha que ele seria mais ídolo Se ele não saísse do Corinthians Ou não? Igual, independente Não, ninguém vai apagar Talvez ele fica Eu te falo Você fica mais ídolo Quando você para Do que quando você está em atividade Quando você está em atividade Você está sob risco Jogou bem Jogou mal Tomou gol Aí quando você para Aí você vai ver Que você não joga mais Você não erra mais E não ganha mais Mas só que Quando você é vitorioso Todo mundo vai só lembrar Vitória, 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 vitória Não vai lembrar Quando a gente joga mal Então Quando você está em atividade Você está sob risco Não, eu tenho o pensamento Eu tenho uma lógica Eu vou usar o exemplo do Fábio Torcedor cruzeirense ainda ama o Fábio Ele fica puta com o Ronaldo Que mandou o Fábio embora Mas em algum momento O Fábio também foi vaiado Passou pelo momento do Cássio Você sabia? Depois de ídolo não Passou Fábio passou Eu acompanho muito o Cruzeiro Passou Passou Era do Cruzeiro Não O Fábio depois que ele ganhou tudo no Cruzeiro Ele não foi vaiado Não foi Quando aquele time do Cruzeiro caiu Não sei o que Foi vaiado Quando o time do Cruzeiro caiu Foi Mas não depois que ele ganhou tudo Que foi bicampeão brasileiro Bicampeão de Copa do Brasil Não foi, pô Que é o caso do Cássio hoje Só faltava você ser vaiado Quando você ganha o título, né? Porra O Cássio ganhou Libertadores e Mundial Ganhou até mais que o Fábio Só vocês do Flamengo vai quando cai Ganhou do Amazonas Vocês estavam vaiando Uh Calma aí Só vocês Você comparou com alguém do Flamengo Seu animal Você comparou com o Fábio no Cruzeiro Não, não O Fábio no Cruzeiro não passou por isso Pode ser quem for A batata aça perdendo No Corinthians então é dobrado Então você é mureteiro Você não vai dar opinião Mureteiro Pra variar Tu é muito frouxo Aonde, irmão? Se tiver uma guerra agora Com os dedos eu não vou Aí eu não posso dar tiro em ninguém Viu, Lulinha? Ele adora esse nome É Por que Lulinha? Então Pelo amor de Deus Não me decepcione Não tem nada a ver com o presidente Que bom Eu ia falar ele Mas é o atual, né? Não tem nada a ver com o presidente Três mandatos Três mandatos Três Pegou Caramba Aí teve uma época Teve uma época Até o pessoal Que ele até pensou A minha assessoria Na época de mudar Até por conta que tava Tipo rotulando muito Com o presidente e tal Falei Cara, onde eu ia? Pô, você é filho do presidente? Você é filho do presidente? Caraca É, porque Ah, Lula é o Lulinha E na época o presidente Era o pai de todos Meu pai nunca será Nunca será E aí os caras falam Pô, vamos mudar pra Luiz Reis Que é Luiz Meu nome é Luiz Mais Samorais dos Reis Os caras, pô Falei, meu A minha vida toda foi Lulinha Lulinha Como eu vou do nada Eu vou virar Luiz Reis, cara Lulinha pra fechar Papum Tem algum time que você sonhou Jogar e não jogou? Tem algum time que você gostaria Ter jogado? Não Não tem O time que era o Corinthians Eu e o time também O time era o Corinthians Eu tinha o sonho Jogado no Atlético Mineiro E não joguei Tinha mesmo? Sonho de jogar no Atlético Sou atlético Caramba, que maneiro Sou galo forte e vingador Por quê? Que você sonhava Sou preto e branco Sou coritiano Preto e branco E olha que o galo e o Corinthians Mas meu sonho era Jogar no Atlético Mineiro Tá bom Porque isso é legal Torcedor atleticano Vai ficar louco Os atleticanos tudo sabem Eu falo isso há mais de 20 anos Meu sonho sempre foi jogar no Atlético Mineiro Mas não porque tinha um jogador Que fosse se admirar lá Não, não Pelo clube mesmo Pelo clube do Atlético Mineiro Alguma coisa que você viu Nos estádios lá Que te encantou? Jogando contra Encantou E eu sempre gostei do galo Tem um clube que eu Tipo, quando eu jogava contra Eu falava Cara, esse clube aqui Seria legal jogar Que era no Grêmio No Grêmio Olha aí, ó Minha patroa é gremista O sonho dele é jogar no Inter Não, não Acabou de falar Tem um clube que eu jogava contra Que eu fiquei encantado Que era o Grêmio O Grêmio era Pô, sensacional, cara Apesar que foi o clube que O último lá do 2007 Mas, cara É sensacional jogar lá No Antigo Olímpico Nossa, que isso Que torcida, cara Piada Lulinha Muito obrigado pela tua participação Prazerzaço te conhecer Velho Vang Viu que você é matou o Lulinha Viu que o Lulinha Estamos juntos sempre Você viu o Lulinha Pelo menos um Lulinha eu gosto Galera A gente vai se despedindo aqui Do Reis da Resenha Agora também na TV Jovem Pan No YouTube Na rádio Tamo junto Até a próxima Valeu Reis da Resenha Realização Jovem Pan News